Eu sempre uso cores muito fortes nas minhas peças todas, mas de vez em quando uma variação com umas cores suaves unindo o dourado e o cobre também podem ser muito interessantes. Eu passei aqui uma base clarinha e depois fiz um relevo com a bisnaga e em seguida pintei com o dourado e o cobre também nessas folhinhas. Ficou muito suave esse copo, gostoso de fazer, simples. E essa é uma boa dica para os meus alunos que comercializam as suas peças, muitos deles comercializam as suas peças, porque muita gente prefere um copo mais claro para ter as suas bebidas, tem gente que não gosta de peças escuras para usar com líquidos. Então fica aí a dica para os meus alunos que eu tenho certeza que esse modelo vai agradar muito. Eu fiz folhas nesses copos, mas vocês poderão fazer flores também com cores mais suaves e tom sobre tom, como foi o caso da base que eu usei aqui e do dourado e do cobre que eu coloquei nessas peças. E poderia também ser só dourado ou só cobre, aí vai muito do gosto de cada um. E os testes também são sempre muito importantes, porque a gente vai tendo a visualização do resultado final. Então eu adoro fazer um teste, porque às vezes eu faço de uma forma, depois eu faço de outra e posso achar que a segunda ficou muito melhor do que a primeira, tá bom? Se você gostou do projeto, considere se inscrever aqui no canal para você receber tudo o que eu postar aqui no YouTube. Aperta o sininho para que a gente sempre envie as notificações para você. E é claro, deixe o seu like, seu comentário, porque isso tudo é super importante para mim, tá? Beijo, obrigada!